Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Mais um mês que começa e é mais um book haul que chega aqui no canal e eu sei que eu tô devendo o vídeo da semana passada pra vocês, mas olha, gente, tá difícil. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô perdendo o ritmo do cronograma do canal e eu tô começando a pensar em voltar a fazer um vídeo só por semana. O que vocês acham? Digam aí nos comentários que eu quero saber, ok? Não se esqueçam, é muito importante, muito importante mesmo. E esse book haul, na contramão de todos os outros, só tem pouquíssimos livros e o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui que eu tava realmente aguardando muito, muito, muito que é Eu Te Darei o Sol, que foi lançado aqui no Brasil pela Novo Conceito. Eu gosto mais daquela outra capa branca com os escadinhos coloridos, mas... E por que eu estou segurando dois livros? Bem, esse daqui é o livro mesmo e esse daqui é um livreto que eles mandaram Não sei, assim, acho que são os primeiros capítulos. E assim, tem algumas ilustrações e eles mandaram uma coisa que eu não usava há muito tempo que é giz de cera. E é legal porque aí você pode pintar e colorir a própria história do livro. Vamos pintar esta daqui, que é um menino nadando no oceano. E depois de mil anos, gente, sério, eu sentei aqui no chãozinho e fiquei, ó, pintando. E olha, eu pintei, olha que lindo que está, ficou assim. O que vocês acham? O segundo livro eu recebi da editora Melhoramentos, que é Vango, Entre o Céu e a Terra, volume 1. Eles me mandaram um e-mail perguntando se eu queria receber, contando um pouquinho da história. E eu achei, assim, sensacional porque, pelo que eu fiquei sabendo, ele se passa por vários momentos na história mundial, assim, vários acontecimentos reais e várias coisas acontecem. O que eu achei mais legal é que a fonte desse livro é vermelha. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas olha isso. É vermelha. O próximo livro eu recebi do autor Fábio Bahia, que eu acho que ele é da Bahia, né? Olha que piadinha. Não? Tá bom. Que é Ferramenta dos Deuses, que são vários contos, assim, de coisas de infância, sabe? Aquelas histórias que a gente ouvia de Curupira e tal. E eu achei maravilhoso. E ele é ilustrado. Então aqui a gente tem um desenho. Ele me mandou no finalzinho de maio, chegou aqui em junho. Está autografadíssimo. E é bem curtinho. São vários contos e tal. E eu espero ler bem em breve. E não é só isso. Então ele me mandou esse daqui. E pá! Ele me mandou um outro para sortear para vocês. Então logo, logo vai ter um sorteio do livro do Fábio. E ele foi super, super simpático comigo. Assim, perguntando se eu queria conhecer e tudo mais. E o último livro que eu recebi foi Em Busca de Abrigo, da Jojo Moyers. É lançado aqui pela Bertrand Brasil. Eu confesso que eu não sou um pouco de romance. E olhando essa capa, eu olho e vejo romance. Eu não sou muito fã de romance. Mas vamos ver, porque eu não conheço muito desse livro. Não conheço muito da autora. Aliás, não conheço nada da autora. E é isso! O book haul já acabou! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Comenta aí qual desses livros que eu mostrei que vocês se interessaram. Quais deles que vocês leriam. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.